Sem Deus, parceiro, agora vou te falar Porque o mundo tá perdido e a tendência é só piorar Me sinto tão sozinho, porque tá tudo errado Me vejo no fundo, pô, sem respirar, tipo afogado Agora posso entender vários problemas, meu No deserto solitário eu vivia sem Deus Só cocaína sobre a mesa, garrafa de cerveja Sem Deus, escravo do diabo, sentava o dedo Pô, 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 mais um finado, coitado Sem Deus, truta, me senti um poderoso De quadrada na cintura e uma pá de nota no bolso Comprava os polícia, comprei até juiz Mas uma coisa eu não comprava, isso me deixava triste Sem Deus, no vale da escuridão Tinha tudo o que eu queria, mas não tinha salvação A família destruída, vários vícios do cigarro Virando a noite na bebida Sem Deus, é A lágrima escorrendo, a morte chegando eu vejo E não foi falta de aviso, eu escuto Apelos e mais apelos, convites lá no canto Sem Deus, não enxergo a saída Cercado de aliados, mas minha vida está vazia Sem Deus, o rap perde a melodia O baile não tem graça, não numa agonia O DJ aqui não risca, só Cristo alivia Sem Deus, sozinho jogado, perdido no mundo Desgosto profundo, bem longe de tudo Procurando refúgio, me sinto tão sujo, mas quero levantar Vitória alcançar, a verdade chegar, corrente quebrar Não vou me calar, quero enjeovar, Cristo chegar Aí poderei te louvar E sem Deus, nunca mais eu vou estar Sem Deus, eu sou trema da agonia Sem Deus, Jesus Cristo me ilumina Sem Deus, a minha vida está vazia Vão poder viver na alegria É só trema da agonia Jesus Cristo me ilumina A minha vida está vazia Vão poder viver na alegria Falou que se ligou no que eu falo, não entra no bala Não cai na madia, é feito pelo diabo, não seja otário Brincando com a vida e com a morte, pensando que é forte Jogando ela pro alto, não Vida sem Cristo, mano, é fantasia Com Deus, te digo, é só alegria A sua boca, inteligência, entendimento Livra da morte, acaba o tormento Uma vida eterna, oh Escute um momento Com Deus é bem melhor Tu tá aí, vai vendo O mundo de vitória Então vem para a glória Mudar a sua história Irmão, essa é a hora Eu sei que a vida é difícil, por isso insisto Venha comigo, viver com Cristo Você vai ver sua vida mudar Nada falta, alegria, transborda Porque com Deus Tudo é bem mais fácil Com Deus eu vou morar E breve em um palácio Larga a droga, larga o álcool Isso não tem futuro Com Deus, o cego Enxerga no escuro A maldição do Senhor Habita na casa do Pedro Com a glória morada do justo Ele abençoa, é certo Com Deus, te digo, é só alegria Porque o Senhor te dá força E muita sabedoria Ele reserva um risco Para o seu caminho Na verdade, pra te livrar do mal De toda iniquidade Com Deus, irmão Você só tem vitória Se apega com Ele agora E começa a mudar sua história Força e nada na sua vida Mano, tá dando certo Sua vida é como o cego Que anda incerto Te apresento O grande homem Que quer te libertar Vou dar a sua vida Muita vitória Te entregar Sem Deus É só trevas de agonia Com Deus Jesus Cristo me ilumina Sem Deus A minha vida está vazia Com Deus Voltei viver na alegria Sem Deus É só trevas de agonia Com Deus Jesus Cristo me ilumina Sem Deus A minha vida está vazia Com Deus Voltei viver na alegria É só trevas de agonia Legenda por Sônia Ruberti